Moleque, tô atacando de muito longe, mané, olha isso. Olha isso, eu tô atacando. Moleque, eu fiz Bria descer, mané. Vou jogar com a minha Briazinha. Pão com queijo. Ah, pão com queijo. Olha quanto tempo de recarga disso daqui. 20 segundos. Pô, era pra ver um mamão com açúcar. Eu vou ter que focar em Fortanas. Eita. Opa, vai de perto. Ah, que mentira. Au. Descerta, cara. Morreu. Vem cá, vem cá, vem cá. Vou jogar no fogo. Ui, errei. E ela ali, ele tá indo com tudo, filho. É a Bria, moleque. Me amarra em jogar com ela. Agora, bota de ataque speed. Aí, era pra maximizar, mas não diminuiu o CDR. Vocês vão ver aqui, ó. Aumenta só o dano, dano adicional. Multiplicador de cura. Moleque, abre. Ela tá com uma taxa de vitória nesse modo aqui. Altinha, tá? É o universo do Tombtron. Lauch. Batalha incrível Batalha incrível Debilitador Não veio nada de bom Eu peguei o debilitador que ele basicamente Dá AD, velocidade de ataque E aplica queimadura causando dano físico ao longo de 2 segundos No limite de acúmulo E aplica 7% de lentidão por 2 segundos Esse efeito acumula até 35% Vou tentar acertar o ultimate aqui em alguém Meu cabelo já tá desbotando Eu já tô sem sangue Aí, o rei, mano Ó Ó a porra Vai curar não Vai curar não Moleque, foi esse bagulho aqui, ó Que deu aquele dano do cacete Que matou o cara lá do outro lado E eu nem vi Amortim da Silva Lucian Vou pegar a daga de Navore Porque aí, se eu conseguir o item lá A carta que eu quero Isso vai diminuir mais ainda O tempo de recarga do meu Q Eu só tenho que conseguir pegar o item E zero Que porra é essa, mano? Ah, olha Caralho, viado Ela tá com pão com queijo também Moleque, eu tomei uns 3 charmes Ah, não Pô, veio duas vezes carta dourada, mané Não tá acertando É o Darius Não tá acertando o Darius Caralho, sacura Essa cura Essa cura Essa cura dele Homem antepenúltimo Jesus Eu tô acertando todas as ult Pelo incrível que pareça Boa, usou a parede Caraca, eu acertando todas as ult Caraca, mas acertou todas as ult Ah, eu só não morri Por causa disso daqui, ó Me deu vida Quase trocando tudo aqui Fazendo tanque Eu vou vender esse debilitador Vou vender Vou trocar minha build, mané Vou trocar Vai dar certo isso daqui, não Câncer de crítico Vou vender o debilitador Vou comprar Cara, não era isso que eu comprar, mané Todo mundo tá preso em alguma coisa Só que eu não tô prazer Eu vou ter nada Eu vou ter nada Vai, vai, vai 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 Recebe 250 de alcance Cara, eu vou atacar de muito longe, mané Tô nem aí Tô atacando de muito longe, mané Olha isso Coisa que pena que a gente vai perder Olha isso, gente Que eu tô atacando Moleque, eu fiz pra ir a DC, mané Boa Cara, moleque, eu tô atacando de muito longe Olha isso Olha onde eu tô atacando Esse daqui eu queria fazer machadinha, machadinha Vou fazer esse daqui Bigorna Ah, eu queria ter crítico, mané Velocidade de ataque Olha onde que eu tô atacando Olha lá Olha lá Caraca, moleque Eu tô sem querer fiz uma brilha a DC Agora eu tenho que acertar alguém aqui Ah, eles estão sem zero Meu Deus Tira que eu vou cagar Como é que eu tô atacando de muito longe Olha isso daqui Lau, Lau, Lau Essa machadinha aqui me salvou demais 655 Foi esse daqui que me deixou vivo Ah, que a gente ganhou muito ponto A gente tá com 50 agora Ah, porra Que velocidade é essa, vela, viado Por que a site tava tão rápido atacando? Velocidade de ataque Tá, mais um aqui Vou pegar aqui Velocidade de ataque Chance de crítico Caralho Eu tô com 87 de crítico Porra, mano Que pena, mano Que eu venho de outra parada Ah lá, eu tô atacando de muito longe Eu tô atacando de muito longe Vagabundo espera Caraca, mano É na moral Moleque, eu tô de bobeira agora Eu peguei duas bigornas de crítico E foi pra 87 de crítico E aí eu pulei pra 100 Caraca, eu vou vender alguma coisa aqui Fazer um gume Que se f... Um gume? Gume? Não tem gume, mané Ai, não dá pra fazer gume Que eu esqueci que eu tô de adaga De navore Fazer esse daqui Pra me curar mais Esse é o semifinal Ele Brilhado é ser, mané Ai, tomo na final Cada terceiro ataque É feito contato Vou fazer esse daqui Ai, cara Ele explodiu, mané Meu Varus É gume agora É gume Agora morreu, morreu Acabou, acabou Eu não perco o controle É um universo do controle Boa! Me desculpe Eu tô alterado Tô alterado Tô alterado Moleque, eu fiz uma briada desse Sem querer, mano Cara, é porque infelizmente Eu não tava querendo fazer Briar adc Mas se eu pudesse Faria desde o começo Uma build pra ela De adc E aí daria mais dano Mas mesmo assim, cara Que loucura Eu acho que é muito difícil Você conseguir fazer essa build Porque é uma carta de ouro E uma prismática Muito difícil de fazer isso